Isso aqui também é um item de saneamento básico e um dos nossos objetivos é sanear ao máximo Manaus para que Manaus possa ter o resultado de saneamento à altura da metrópole, fantástica, uma metrópole com vocação mundial que ela tem. A gente tem que cuidar dessas coisas bem básicas. A gente está muito feliz em ver todo mundo trabalhando e dando essa oportunidade para quem precisava de uma água própria encanada. Porque a maioria das pessoas moram aqui há muitos anos e não teve esse privilégio de ter. Como está todo mundo ajeitando, tudo bonitinho. Estou feliz e vou ser beneficiada com aquela tarifa, a tarifa social. Na verdade é um programa que a gente tem, que é o Vem Com A Gente, que visa regularizar todas as áreas da cidade de Manaus. Hoje nós estamos aqui no Compensa, passando em áreas que até hoje não tinham passado na cidade, como aqui nesse beco onde nós estamos. Isso que a gente quer, levar água com qualidade, levar saneamento com qualidade para todos os moradores de Manaus. Marte já tem um trabalho com qualidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto